Salve pessoal, vocês estão bom? Estão escapando ainda? Que é o Ferrez, certo? Diretamente do Jardim Jangadeiro, né? Eu ia falar Jardim Capão Redondo, ou mania de falar Capão Redondo. Seja bem-vindo ao vlog, sabe que eu não gravo toda semana, 3, 4 vlogs, gravo um só, não tenho esse apetite todo. E hoje nós vamos falar do perreco passar mal. Vamos falar porque esses caras não aprendem a perder e porque a gente tem que ficar se desculpando por ter ganhado. Beleza? Vem comigo nesse vlog aqui que hoje vai ser problema. Pessoal, vou fazer até um desabafo, e eu acho que até em nome de algum de vocês. Eu quero saber desde quando a gente tem que tratar quem perde, quem é pseudonazi, quem é fascista, quem perde a eleição porque se fodeu mesmo. Por que a gente tem que tratar esse pessoal como saúde mental, como problema cognitivo? Por que esse mimimi do caralho? Me fala, quando é a gente não tem esse mimimi? Quando é a gente não tem acordo, certo? A gente passou 4 anos nesse país, morreu 700 mil pessoas por baixa, porque os caras mentiam os índices, certo? Os caras mentiam os números também. Passou gente que morreu de covid e passou por outras mortes, certo? Então a gente perdeu por baixa. Agora eu vou te falar mais. Morte de trans em nome desse cara e desse povo que apoia esse cara, certo? Morte da nossa gente preta por causa desse cara. Destruição das distinções culturais, certo? Destruição de tudo que era cultura. Muita gente que nem eu ficou 2, 3 anos sem fazer evento nenhum, certo? Por causa desse cara. E sabe que os eventos que a gente faz salva a vida. Não é porque a gente está contando vantagem, não. É verdade. Quando vem alguém do hip hop falar na sua escola, quando vem alguém da literatura marginal falar na sua escola, isso motiva os alunos a ler, motiva os alunos a tomar uma decisão melhor de vida. Certo? O que a gente faz é uma palavra viva. Nós não trabalhamos com nada morto, não. Nós não somos igreja católica para trabalhar com gente morta, certo? Então eu vou falar um bagulho de papo reto para vocês. Mano, na moral, mano, a gente perdeu mestre de capoeira, perdeu trans assassinada com o coração arrancado, certo? A gente, mano, passou por destruição, por CCAs destruídos, mano. As crianças tudo na rua porque os CCAs foram destruídos por falta de verbo desse governo que aplicou em tratou em caminhão, certo? A gente, mano, na moral, e a gente tem que pedir desculpa por ter ganhado? É isso mesmo? A gente tem que pedir desculpa por ter ganhado. Vamos pedir desculpa. Pessoal, quero aqui pedir desculpa porque o Lula ganhou a eleição com mais de 2 milhões de votos. Não foi nossa culpa. É que as igrejas evangélicas não conseguiam proliferar a sua fase nazista dentro delas há muito tempo, certo? Muitas igrejas que encamparam isso, muito pastor safado que encampou isso, que a gente não pode nem falar o nome. Se a gente falar dos malas fraias aí da vida, os caras processam a gente. Se a gente falar do outro que é corja dele lá, que é o segundo pastor em comando da mesma igreja, processam a gente. Mas eu estava seguindo os Instagram dos caras olhando, eu não acreditava. Os caras estavam apelando de todo jeito. As igrejas aqui, tudo da redondeza aqui, fazendo cabeça de gente, mano. Teve gente que parou de frequentar a igreja, que não aguentava mais. Quem tinha consciência falou, Ferreza, eu não aguento mais a igreja. E a gente vai deixar passar batido, mano. Tá ligado? A gente vai ficar pedindo desculpa e vai ficar se explicando. Agora eu tenho que me explicar. Eu tenho que parar no lugar e falar, não, gente, é o seguinte, mano. Vocês estão pondo fogo em caminhão aí? Que eu já não estou entendendo mais nada também. Se você puder me explicar, por que os caras mesmo estão pondo fogo no caminhão deles ou de outros parceiros deles? Que porra virou isso aí? Ontem saiu uma nota que os caras estão classificando essas ações igual o Black Block. Só que Black Block era paulada, era tiro de bomba, tiro no olho com bala de borracha, certo? Quantas pessoas aí não ficaram, mano, com danos, com sequelas recorrentes por causa disso? Agora esses caras aí são tratados desse jeito. Você já viu o cara parar um caminhão, pôr fogo no caminhão do cara e ir embora pra casa? Onde você viu isso nesse país? Esse país é um país, se você parar aqui na esquina, vem alguém te perguntar o que você está fazendo? Por que esse bagulho de liberdade que os caras ficam pedindo nos podcasts, nos bagulho da vida? Eu falo pra vocês, pessoal, eu não tenho um podcast. Eu não tenho um podcast. Isso aqui que a gente tem aqui não é um podcast. A gente vai ter que mudar o nome, tá ligado? O que eu faço aqui fora o vlog pra vocês não é um podcast. Isso aqui é um atentado, mano, terrorista, porque não é possível. Não se encaixa no perfil de podcast. Porque os caras têm um perfil de levar só cara. Estrupador, cara... Vamos falar os nomes de verdade, né? É fascista, nazi... Só que toda vez que você liga a televisão, estão os pederastas falando, falam, carai, velho, é sério mesmo? Agora a gente tem um padre que declarou apoio ao Lula e foi encontrado morto com a garganta cortada. E os caras falando que é suicídio. Se você puder me explicar como alguém corta a garganta numa tentativa dessa palavra, você me explica isso aí. Entendeu? Então, assim, eu queria fazer esse vlog, faz tempo. Desculpa desabafar. Puta que pariu. Eu tinha um monte de trabalho pra mostrar da Comic Zone, tinha um monte de coisa pra mostrar, e não dá pra mostrar. Sabe por quê? Porque tem uns assuntos mais emergentes que esse, mano. Tem umas coisas que deixam a gente louco, mano. Tá ligado? É brincadeira, mano. Aí me procura uma entidade, um banco. Me procurou, de novo. Eu não sei o que os bancos têm comigo. Acho que eles viram eu com o Eduardo Maris e falam, não, alguém não vai comprar. Se eu não puder comprar, o Eduardo Maris vão comprar o Ferreira, certo? O Eduardo Maris não ia achar pra comprar, porque ele não atende o telefone. Inclusive, ele vai estar no Capão hoje. Então, é o seguinte, de novo, eu viciou aqui no Capão, né, Eduardo? Beijo pra você. Aí os bancos me procuram de novo. Aí meu produtor me ligou, mano, os caras têm uma proposta pra você e tal. Eu vou perguntar pra vocês, como eu tenho que fazer esse vlog aqui, com a liberdade que eu tenho pra falar, com o jeito que eu faço, como que eu tenho, como eu posso aceitar um patrocínio de banco? É um puta dinheiro, meu produtor, o Denis me falou. Eu falei, eu sei, Denis. É uma pena a gente deixar esse dinheiro embora, porque nós poderíamos usar esse dinheiro na ONG Interferência, que inclusive está perdendo lá o lugar. A gente não vai poder manter mais isso, a partir desse ano, no mesmo lugar. Já perdemos. A dona quer aumentar o negócio lá, não sei quantos por cento, e também a gente não vai poder ficar lá. A gente vai ter que escolher outra casa pra ir. Então a gente já está se lascando. Mas não tem como eu aceitar, rapaz. Não tem como eu pegar minha biografia, rasgar minha biografia no meio. Já ia rasgar a agenda e ia me ferrar. Não tem como eu rasgar minha biografia no meio. Você entendeu? Aceitando patrocínio de banco. Então por isso que todos vocês do Apoia-se, muito obrigado. Vocês que estão no Apoia-se comigo, vocês que mantêm esse canal independente. Certo? Vocês que mantêm esse canal desse jeito. Eu sei que eu fiquei vários anos também sem Apoia-se e também fui da mesma forma. Mas, mano, tive que sair hoje pra contar camiseta, fazer as coisas. É assim a vida, tá ligado? E vocês sabem que eu não fico pedindo ajuda, nem choro a me engano, não. A real é essa. Agradecer a vocês que acreditam nesse trabalho. Inclusive, por causa de vocês, eu meti um texto lá de Assis, que eu fui pra faculdade da Unesp em Assis, e eu encontrei o acervo do João Antônio, do escritor João Antônio, foi uma das maiores alegrias da minha vida. Eu fiz um texto exclusivo pra vocês do Apoia-se. Tá lá, tá lá com a foto também que eu tirei dos óculos do João Antônio, dos originais dele, a certidão de nascimento dele, eu coloquei pra vocês lá. É uma forma pequena de agradecer. Eu tô mandando uns textos lá mais pessoais, uns textos mais do meu dia a dia, e que também pode refletir algo bom pra vocês. Tá bom? É uma forma de eu... Quando eu não meto uns vídeos, porque o Dr. K não edita os vídeos, o Dr. K tá me devendo uns vídeos aí? Só tá vivendo de react? Tá foda, mano. Tá ligado? Então, assim, eu quero agradecer muito vocês aí do Apoia-se. E vou falar aqui de dois produtos que a gente lançou, e a gente vai lançar, quer dizer. Um deles a gente vai lançar agora na CCXP, essa camisa pesada. Agora que eu lembrei que eu não posso mostrar a camisa. Tiago vai me matar se eu mostrar, mano. Meus sócios da Comic Zone. Então eu vou mostrar assim, ó. Essa camisa aqui é uma camisa minha, e do Mutarelli, de um livro nosso, Demônio de Frankfurt, que a gente vai lançar lá na feira. Não posso mostrar. Então é foda, desculpa aí. Mas vocês vão ver na CCXP. A partir do dia 1. Do dia 1 ao 4, essa camiseta tá venda exclusivamente por lá. Beleza? Você pode comprar na CCXP. Ó, nós somos parceiro oficial da CCXP. A gente fez um acordo financeiro. Foda, tá ligado? Eu tive que vender um terreno pra poder estar lá na CCXP. Mas nós vamos estar com a banca fodida lá. Foda. Um monte de gente legal. Um monte de autor bacana vai estar visitando a gente. Um monte de lojas, como a Pense and Dolls. Meus amigos do figuraça, o pessoal da resinagem, o pessoal do Tadeu, da Seven Dust. Mano, vai estar a máfia lá toda. Certo? Vai estar um monte de cara do rap também, que eu já convidei, que eu vou estar lá. Então, ó, comparece na nossa barraca exclusiva da Comic Zone. Certo? Nós somos parceiro oficial da feira. A gente vai estar lá. E pra quem não viu, a gente lançou também esse bonequinho fofinho aqui do Ferreira. Então, nesse momento que você viu tanto ódio nesse vlog, se você quiser ter um bonequinho pra pôr na sua coleção, tem esse boneco aqui. Esse boneco foi feito por quatro empresas, pessoal. A resinagem, a minha empresa, a Porco Ovelha, certo? A resinagem, que é a empresa do Tiago. A Spectoy, beleza? Que é a empresa do meu parceiro também, Alexandre. E a Seven Dust Toys, né? É tudo, é isso aí. Acho que acertei os nomes, né? Do Tadeu, né? A Seven Dust. O desenho é do Leandro Siqueira Artes, beleza? Ele fez esse desenho aqui pra nós com o maior carinho. E o Claudio Furton fez isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Claudio Furton fez um mapa que vai junto, autografado, ó, com tudo que eu faço aqui na Quebrada, que vocês fortificam. Então tá aqui a Onda Sul, Fugitivos da Fema, que é a minha banda. Tem o Sarau do Binho, que é uma coisa muito bonita que tem aqui na Quebrada, que eu quis pôr. A Porcovelha, o Selo Povo, aqui tem o Bazar da Cenourinha, que é o Bazar da Minha Mãe, o Interferência, tá bom? Ó, mó bonitinho o mapa. E esse mapa aqui vem junto, autografado. É uma edição limitada, esse boneco aqui a gente fez 40, deve ter uns 20 ainda, uns 18, eu acho, que vendeu mais dois hoje. Então você pode clicar na loja da Onda Sul, a gente vai deixar o descritivo aí embaixo. Se você quiser dar força pra esse trabalho, vocês sabem que eu gosto de boneco, essas coisas tudo, né, mano? Tá ligado? E eu quero agradecer a Death Kills também, que tá me mandando os bonés da bancada satânica pra poder fazer esse vídeo e já deu pra terminar, porque senão os cara vai desescrever do canal. Beleza, pessoal? Obrigado a todos vocês aí. Mas lembrando, o assunto desse vídeo ele é muito sério, né? A gente dá uma fugida até pra gente sorrir um pouco, mas é muito sério. Mano, na moral, vamos parar de se explicar, rapa. Nós não temos que se explicar, nós ganhamos, vamos construir o país, vamos reconstruir o que eles destruíram e acabou. Não fica entrando em pauta deles. Se o cara quer gritar na porta do cartel, grita. Mas também se vir levar com você, manda pro inferno logo. Tá ligado? Ou se o inferno for o nosso lugar, manda eles pro paraíso que eles acham que tem que estar. Que não é aqui, porque senão eles estariam fazendo uma coisa boa no nosso país. Se eles estivessem construindo um paraíso de verdade. Eu vejo muita gente com a Bíblia na mão e não tá construindo um país nenhum. Nem pra própria família, tá construindo pra igreja. Que eu não sei pra onde vai tanto dinheiro, não sei pra onde o Edir Macedo tá levantando dinheiro. Certo? E todos os outros pastores também, não é só ele não. Beleza? Mas vamos focar, rapaz. Ó, eles querem tirar nossas pautas construtivas. Vamos focar nas nossas pautas, mano. Um grande abraço pra vocês.